Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em Manaus, no Amazonas, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o governo federal trabalha para apoiar o Estado após rebelião em presídio que deixou ao menos 60 mortos. Entre as medidas está a transferência de presos e ajuda para a identificação dos corpos. E ao vivo, o repórter Paulo Lassalve tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está em Manaus desde a noite desta segunda-feira. Já se encontrou com o governador José Melo de Oliveira e com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fortes. Nesta terça-feira, visitou o presídio Anís Jobim, onde ocorreu a rebelião e também a defensoria pública do Estado. O último compromisso do ministro Alexandre de Moraes em Manaus é um encontro com procuradores estaduais que vai ocorrer no aeroporto da cidade. Nesta tarde, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista coletiva em Manaus e disse que até o fim desta semana é possível que sejam identificados, através de dois inquéritos instaurados na Polícia Civil do Estado, os líderes da rebelião no complexo penitenciário Anís Jobim. Assim que eles forem identificados, vão ser transferidos a presídios federais. Existem quatro no país e eles são de segurança máxima. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também disse à imprensa que a Polícia Federal cedeu dois peritos para apoiar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Instituto Médico Legal do Estado do Amazonas na identificação dos corpos dos mortos nesta rebelião no presídio Anís Jobim. E que até o meio deste ano, até junho, o governo federal, via Fundo Penitenciário Nacional, vai transferir mais R$ 1,8 bilhão para os fundos penitenciários estaduais e os governos estaduais investirem na modernização dos presídios e também na criação de novas penitenciárias, o que vai permitir a abertura de novas vagas e a separação daqueles detentos presidiários de alta periculosidade. O ministro da Justiça também afirmou que esses recursos vão ser utilizados para a compra de equipamentos de segurança para os presídios já existentes. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Nós temos que controlar melhor os presídios, nós temos que separar a criminalidade organizada por periculosidade de crime, não porque A pertence a determinado grupo e B a outro, cada um fica com o presídio. O presídio não é de facção, o presídio é do poder público. Devem ser separados por periculosidade de crime, as lideranças isoladas, evitar informações entre ensaio livremente de presídios, um bloqueador de celular e que, como foi bem ressaltado aqui, armamentos possam entrar. O assunto agora é saúde. Atenção pais e responsáveis por crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde mudou o calendário de vacinação. As alterações passam a valer a partir deste mês. A vacina para meningite C, antes disponível apenas para crianças de até 4 anos, será aplicada também em adolescentes de 12 e 13 anos. E os meninos foram incluídos na vacinação contra o HPV. O choro de Felipe de apenas dois meses é por uma boa causa. Hoje ele veio tomar quatro vacinas de uma vez neste posto de saúde em Brasília. A mãe, Marlúcia, sabe que a vacinação previne doenças e vai ajudar Felipe a crescer saudável. Por isso, mantém o cartão do filho sempre atualizado. Eu mantenho sempre atualizado, trago a data certinha. E é muito importante para a saúde deles. Dá dó, quatro vacinas de uma vez, mas tem que dar para imunizar contra as doenças que estão aí. O cartão de vacinas é indispensável não só para crianças, como também para adolescentes, adultos e idosos. E para manter o documento em dia, todos devem ficar atentos às mudanças no calendário de vacinação em 2017. A partir deste ano, a vacina contra a meningite C será aplicada em adolescentes de 12 e 13 anos. Até 2016, esta vacina estava disponível apenas para crianças entre três meses e quatro anos. Além disso, os meninos foram incluídos na vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV. O Brasil será o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer esta vacina para meninos de 12 a 13 anos em programas nacionais de imunização. Para ampliação da vacina contra a meningite C, foram adquiridas 15 milhões de doses. A meta é vacinar 80% do público-alvo, formado por mais de 7 milhões de adolescentes. No caso da vacinação contra o HPV, a expectativa é imunizar mais de 3 milhões e 600 mil meninos em 2017. E quase 100 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos, portadores do HIV, também serão vacinados. Com 1 bilhão e 900 milhões de economia e eficiência que fizemos nesses primeiros 200 dias de administração, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde, entre eles a estruturação da FUNED para a produção da vacina do meningite C. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.